De volta com o TVMA News desta sexta-feira, dia 30 de agosto, em último dia útil deste mês, amanhã dia 31, sábado e depois no domingo já o primeiro dia de setembro, o mês da chegada da primavera para a alegria de muita gente. Olha, nós vamos exibir agora uma reportagem muito importante sobre um curso do SAMU. Essa preparação que envolve o SAMU é muito interessante e os detalhes você acompanha agora. O curso sobre a gestão da gerência de assistência pré-hospitalar e a rede materno-infantil foi realizado no auditório do Núcleo de Educação Permanente da Central Maceió do SAMU Alagoas. Esse curso que está sendo ofertado pelo Núcleo de Educação Permanente do SAMU, do Maceió, ele visa sempre atualizar os nossos profissionais com os novos protocolos e tendências no atendimento de urgência. No caso, atendimento de urgência em pediatria e neonatologia. É importante realmente essa capacitação para todos os profissionais de saúde em relação realmente a como abordar as emergências pediátricas. A gente vê realmente que existe um público que a gente atende no serviço de urgência, no caso as crianças que fazem parte da grande parte dos atendimentos de urgência. E é importante realmente que o profissional realmente esteja capacitado para abordar da melhor forma e assim conseguir ter sucesso no tratamento dessas crianças. Então, ver situações realmente de urgência em emergência é extremamente importante para a formação desses profissionais, tanto enfermeiros, enfim, técnicos. Iniciativas como essa servem também para dirimir algumas dúvidas até mesmo de vocês, médicos e atendentes do SAMU? Com certeza. Inclusive, em relação a atualizações de tratamentos e condutas. A gente vê que realmente a medicina se atualiza a cada dia e é importante para que o profissional esteja sempre atualizado. Também tirar dúvidas, esclarecer mitos e algumas dúvidas que alguns profissionais têm e precisam realmente ser esclarecidos. Então, os profissionais aqui estão recebendo conteúdo atualizado em relação a condutas e também tratamentos para essas crianças. Muito importante. Obrigado mais uma vez ao Videlan Araújo e também a todo o pessoal do SAMU. Vamos aproveitar e dar uma olhadinha na Gazeta Web as manchetes desta sexta-feira no maior e melhor portal de notícias de Alagoas. Interior esquecido é o que diz aí a primeira manchete com esta foto do governador Renan Filho. Política cultural do governo Renan Filho é discriminatória. Denunciam produtores. Os detalhes estão aí na Gazeta Web. Suspeitos armados invadem residência, matam o morador, puxa vida, e deixam uma pessoa ferida. Menor atingida por disparos de arma de fogo na cabeça, foi socorrida para o Hospital Geral do Estado. Ensino do Estado encolhe. Duras críticas à gestão do vice-governador na educação de Alagoas. A gente tem aí na foto a imagem da deputada Jó Pereira. Os detalhes também na Gazeta Web. Pinheiros e adjacências, indenizações, PCA, pura extorsão de advogados contra moradores. Você vê, diante de todo o caos, a gente ainda tem esse tipo de acontecimento. Eu sempre falo do que aconteceu quando houve aquela tragédia, aquele atentado terrorista em Paris, ao jornal Charlie Hebdo, houve um pânico em Paris, as pessoas queriam saber se os parentes estavam vivos ou mortos. Os taxistas parisienses zeraram a corrida, não pagavam nada porque eles estavam sensibilizados com o que aconteceu. Aqui não, a gente tem a situação que envolve a Braskem, e aí você tem pilantras de plantão praticando esse tipo de coisa. Graças a Deus que a polícia está de olho para evitar maiores traumas. Vamos agora ao agresse do Estado, lá em Lagoa da Canoa. Câmeras flagram suspeito agredindo a namorada no agresse. Também outra coisa que a gente não cansa, infelizmente, sei o que esses homens têm na cabeça. Ainda na página policial, autores fugiram, dupla é baleada em tentativa de homicídio no município de Rio Largo. Flagrado com celular e munição, suspeito é preso por corrupção ao oferecer R$ 2.200 a PMs. Importante também essa última notícia, antes de chamar a próxima matéria, em oito meses, mais de 600 pessoas foram vítimas de crimes cibernéticos. Gente, muita atenção a essa história de fazer tudo no celular, verifique o site que você vai comprar, verifique se você está colocando a sua senha, não diga para ninguém a sua senha, nem seja óbvio na construção da sua senha, porque a galera do crime cibernético, inclusive a gente já mostrou isso aqui, reportagem especial que nós fizemos, requer muita atenção sempre. Olha, o Fernando Palmeira vai falar agora da Lagoa Mundau, né Josi? Vamos saber então todos os detalhes, Mundau aberta com ele, Fernando Palmeira. A emancipação de um povo tem como base a sua cultura, e é assim o grande exemplo que as comunidades de Maceió, baseadas no Vergel do Lago, estão convidando a comunidade para já nesse mês, que é o mês da emancipação política de Alagoas, no 16 de setembro, fazer aqui uma programação toda especial de comunidades que se unem para comemorar dois anos de um grande movimento, a décima edição do Mundau Lagoa aberta. Isadora Padilha é uma das coordenadoras do evento, e conversa com a gente sobre a importância dessa congregação, dessas entidades culturais e assistenciais, e também a programação para essa grande comemoração. Bom dia, quero agradecer mais uma vez estar aqui com vocês, né, nós estamos comemorando dois anos do movimento dos povos das Alagoas, para nós é algo muito especial, né, a nossa data de aniversário é justamente esse momento da emancipação política, e para nós essa fundação ter sido no bicentenário da emancipação política de Alagoas foi algo muito especial lá em 2017, né. Nós estamos aqui chegando na nossa 18ª edição do Mundau Lagoa aberta, estamos, enfim, são muitos acontecimentos, são muitas, muitas alegrias, enfim, há muita coisa a celebrar, muitas conquistas, há muita coisa a colaborar, mas, essencialmente, comemorar o fato de que nós somos essa frente que une várias instituições, várias entidades, e que propõe mensalmente esse evento que é fixo todo primeiro domingo do mês. Essa 18ª edição significa dizer que há dois anos atrás vocês não estão apenas fazendo a coisa anualmente, mas todo mês tem essa programação cultural para que as comunidades se encontrem, para que se avive cada vez mais as raízes culturais. Isso, nós estamos desde julho de 2018, nós estamos fixos mensalmente, então todo primeiro domingo do mês acontece o Mundau Lagoa aberta, e são as próprias instituições da comunidade da região Laguná, da Baixa da Laguná, que realizam esse evento. Então, eu sou representante de uma dessas instituições, eu sou representante do Ideal, Instituto para o Desenvolvimento das Alagoas, que é na Levada, no bairro da Levada, mas o Quintal Cultural também é um dos fundadores desse movimento, organiza o Mundau Lagoa aberta. Nós temos aí o ERE, que também está ali na Vila Brejal, nós temos também a Visão Mundial, que está ali também, nesse mesmo local, temos vários grupos do lugar, temos o Boi Pacato Rei, que é ali do Vergel, temos, enfim, capoeiras, e temos vários grupos que estão sempre conosco fazendo o evento acontecer. Contrastando com um certo descaso social, econômico e político, essa riqueza do nosso povo, que nos orgulha tanto, a riqueza cultural, e aí uma programação também riquíssima, vastíssima, com a Tenda da Juventude, palco de cultura na rua e a presença importante da Orquestra Filarmônica de Alagoas, uma programação maravilhosa e bela. Diz para a gente aí como é que está. Isso, nós estamos comemorando esses dois anos em grande estilo, o dia 1 abre o mês de aniversário, então nós estamos recebendo a Orquestra Filarmônica, que é uma alegria imensa, ano passado. Nós já tínhamos conseguido articular com a Fundação Municipal de Ação Cultural, a ida deles, lá no Natal, mas agora eles vieram para o nosso evento, então é algo muito feliz. Nós estamos aí com o palco do Cultura na Rua, que é uma articulação de amenda parlamentar, mas que a Fundação Municipal de Ação Cultural está à frente, e aí o palco do Cultura na Rua recebe a Orquestra Filarmônica e recebe o grupo Afrofaxé. Mas também vamos estar com os nossos grupos que sempre estão conosco fazendo o evento. Então teremos a banda da Guarda Municipal, teremos as duas capoeiras, capoeira engenho velho e capoeira engenho ao Brasil, teremos boi pacato rei, teremos os brinquedos que estão sempre lá também, que fazem a alegria da criançada, teremos, começando já no sábado, um mutirão que vai trabalhar com pintura mural, grafitagem, limpeza, teremos, enfim, a construção de um espaço bacana, de uma pequena pracinha ali para aquela comunidade, envolvendo moradores, envolvendo também visitantes, teremos desfile de moda, com a apresentação de coleção de biojóias, com a caixa do sururu, teremos, enfim, teremos uma promoção muito rica, muito ampla, a Tenda da Juventude, como você falou, que hoje quem está à frente é o Nós Que Faz, que é também um coletivo da região, com uma programação de hip-hop para a juventude, a tenda que é mantida pela Secretaria CEMUD, do Governo do Estado, na Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, e temos, enfim, uma série de parceiros conosco, na Secretaria de Ressencialização, a CEMED, que está lá sempre também com ações educativas para crianças, Escola Nosso Lar, que é a nossa parceira, também está sempre, enfim, é muita coisa, muita gente, são muitas atrações, vai ser um evento belíssimo, então convidamos todos a estar conosco. É a beleza e a riqueza da cultura dessa gente maravilhosa, batalhadora, que não foge à luta e que, acima de tudo, dá um sorriso bonito para nos passar e vivenciar com você, nesse primeiro de setembro, uma programação, como bem foi colocada aí, muito bonita para a gente começar as comemorações da emancipação política das Alagoas nesse meio de setembro, dia 16. Mas a festa, essa festa, lá da Lagoa Mundalbo Aberta, é dia primeiro de setembro, a partir das 14 horas. Vai lá! Quase mais de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização, Maradão de Mello, no canal 25 da NET. Tá aí, o Fernando Palmeira, sempre preciso com as palavras, fez um resumo na domingo, dia 1º, às 2 horas da tarde, um evento muito legal. Já na reta final do programa, falta um minutinho, tem tempo ainda para mais informações, hoje o Alexandre Lino excepcionalmente não participa, com os pitacos do Lino, volta na segunda-feira, mas antes eu quero falar da Mega Sena, né? O nosso querido Josiel já deixou aí separadinho, e olha aí, 47 milhões de reais, quem sabe agora, mas tem um detalhe, viu? 47 milhões, 6 dezenas, e o Márcio André já está sonhando. Eu acho que vai ser maior esse valor, sinceramente. Acho que amanhã vai chegar aí 65, como está aqui, mas pode chegar mais, viu, Márcio? Muita gente empolgada, querendo acertar os 6 números da Mega. Rapidinho para falar do futebol, CSA e CRB, ambos jogam amanhã. O CRB pega o Londrina lá no Paraná, e o CSA também viaja, já viajou na verdade, e enfrenta o Bahia em Salvador. Tudo certinho, boa sorte para os dois alagoanos que estão precisando de vitória. E obrigado a você que me acompanhou até agora, está terminando mais uma edição do TV Man News. Tenha um excelente final de semana, de segunda-feira, para mais uma edição, a partir das 8h30 da manhã. Tenha um ótimo final de semana, a gente se encontra, beijo para vocês. Em homenagem ao Lino, sobe a letrinha. Tchau, tchau.